Fala minha galera, tudo é best, bouken, beleza meus amigos, meus amigos, correria aqui tá danada, tá grande galera Então os vídeos aí estão ficando realmente escasso, porque é muita coisa galera Nós estamos aí com uma atividade aí intensa, a gente tem que cuidar de canil, nós estamos cuidando da nossa horta aqui Nós estamos plantando também alguns pés aqui de frutífera, né? Então essa correria toda, estamos fazendo obra na casa também, a parte externa aqui Então correria, pedreiro, ninhada, nasceu hoje uma ninhada, ninhada do triper com a deitona Então uma correria danada, tivemos que fazer cesárea Galera, não é fácil não, vida de dono de canil, meu amigo, não é fácil, é prazerosa, é prazerosa Mas confesso, eu tô cansado É o dia inteiro galera, é que você tem que dar remédio pra um, remédio pra outro, o outro não sei o que Putz, Deus, então a correria tá bem grande Mas vamos lá, dois machos, duas fêmeas, tá? Da deitona, um macho e uma fêmea tá vendido E o outro macho e a outra fêmea, a gente vai ver como é que vai fazer aí, beleza? Não sei se eu vou vender, se eu vou ficar com alguma coisa, não vou poder ficar Lembrando galera, nós temos aí duas matrizes pra vender, um padreador também te vende Olha quem tá ali, aí, eu vou virar Ô, rapá Olha quem tá aí Ô cara Aí Vem cá, patrão, vem Vem cá, cara Ih, tá bolado comigo, é Tá se escondendo Vem cá pra tu aparecer, cara Não quer papo não Ei, toma, aqui Ô, ô, ô Ô, rapá Ô, rapá Ô, rapá Ô, rapá Aí galera Bem, deixa eu dar a voltinha dele aqui Galera, então ainda estamos ainda com filhotes ainda da Aloha Com o Tripper Tá, tem esse filhote da deitona também Vai vender, vai, vai vender É, eu que sono, desculpa aí galera, foi um sono danado Então nós vamos vender, nós estamos também agora no comecinho de junho também Uma ninhada bem bacana, aí vai vir muitos cachorros A previsão vem de 9 a 10 filhotes aí, que é Tripper e Madri Madri, ela e a Chanel são as cadelas que tem a cerneira maior aqui no nosso plantel Cadela muito bonita também Então, estamos explorando o Tripper aí galera Que eu estou muito satisfeito Não que os outros meus, é, padreadores, né Não estejam satisfeitos, estou sim Mas, é, como o Tripper é novidade, nós estamos aí Explorando o moleque, ainda mais que ele é Tri, né Então, a gente está, está explorando ele aí E agora, amanhã a gente começa também um novo projeto, tá Uma filha do Berzila, não vou dizer quem é por enquanto Entrou no CIO já há algum tempinho Já faz uns 10 dias, 15 dias, 11 dias Nós fizemos hoje a progesterona E amanhã já está rápido a ser inseminada Então nós vamos inseminar ela aí amanhã, esse final de semana Se Deus quiser, vamos torcer aí para pegar Mais filhotes vindo por aí Canso de falar Que hoje, na minha opinião Eu estou com o maior olhado Difícil ter aí, um outro canil de Pitmonge Produzindo o Gostinho de Best Bullcane, galera Tá, então nós vamos ganhar todo o vapor Vou mostrar para o outro fora Então, agora eu vou pintar a casa E é bem grande Então a gente está meio sem tempo de gravar vídeo Por esses motivos aí Vamos mostrar E correu Não quer papo não, galera Tá E... Vamos mostrar ali Minha esposa, eu estou ocupado Virginia, pega ali o cachorro rapidinho Para te mostrar ali rapidinho, por favor Da maternidade Vou mostrar ali Olha a nova viatura do The Best Bullcane Não vai não, não é seu mesmo Eu tenho vergonha de ficar com o pessoal mostrando Olha o meu carro, tirei o carro Olha o carro Olha o meu caturbalhando Olha o que eu estou forte Não é muito meu estilo não, tá, galera? Tá, vamos lá É, tem cachorro aí? A Labelle está aqui, galera Vamos mostrar aqui então Labelle com o Tripper, tá? Vamos lá Vou entrar aqui rapidinho Para te mostrar Olha o tamanho desse cachorro Caraca, meu Deus do céu The Best Bullcane, né? Vai arriscar para quê? Leva, conta para quem Para tirar uma foto dele aí Cara Cara, olha esse cachorro Com 28 dias, meu irmão Tripper com Labelle Tem gente em trito, tá, galera? Meu Deus do céu Olha o que eu falo Eu fico vendo esse cachorro Eu não quero vender Aí eu quero ficar com o mulador Aí, galera Disponível, hein? Meu Deus do céu Parece que um dia só já muda tudo Disponível também Esses são todos machos, tá, galera? Deixa eu ver a luz aqui Queimou a luz Aí, macho também disponível, galera Aí, meu Deus do céu Que isso, cara? Que isso Não é sacanagem não, galera Eu estou há uns dois, três dias sem ver São os três que estão disponíveis, né? Só Bem, galera São os três que estão disponíveis Tá? Agora que deu para mostrar eles Mais profundamente Aqui, tá Os irmãos Debele E patrão Vai ficar com seu irmão? Vai, filho Vai ficar com ele Galera, acho que dispensa comentários, né? Ah, é Vamos mostrar aqui logo Vou mostrar aqui Dispensa comentários, né, galera? 28 dias Você viu que os bitelos? Meu Deus do céu Que ninhada bonita, hein? Produção de quem, galera? Do Debex Bulqueno, galera Vamos lá Ó, Debex Bulqueno, ó Anos Luz Vamos lá Galera, disponível Tá acabando, hein? Tá acabando, aí, ó A todinha Bota ali para a gente ficar melhor Não, ali, 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 ali Aí, bom Aí, galera Todinha está disponível, hein? Coisa mais linda Quer coloração? Vem no Debex Bora Ó, vendida Não, essa fica Essa fica Vendida Essa aqui tá vendida Essa aqui, merda Tá vendida Essa daqui tá disponível Por enquanto, hein? Ó Que coisa mais linda, galera Olha aí Olha aí, galera Vai arriscar E ela tem os tickets Tickets Ó Que cadela, cara Cara, eu fico babando Nas minhas produções, viu? Bem, tá aí Tá visto Mostrei pra vocês aí Tá bom Já tá bom Posso mostrar tudo também, não? Tem que ter surpresas, galera Tá aí Tem um bobão Que veio falar pra mim Esse cara Ele fica com os cachorros Porque quem não vende os melhores Pô, imbecil Não vai ser burro, rapaz Eu fico aquilo que eu quiser Se eu ficar com todos Eu fico Aí eu falei pra ele Quer ver como é Mais um bunda mole? Beleza, irmão Quer ficar com ele O cachorro é sua Pronto O cachorro é sua Quer ficar com ele aí Tá bom O cachorro é sua Faz o Pix aí Nem É que não quer porra nenhuma Meu chato Vai perturbar outro Pô, cara chato mesmo Pô, aí chega com os melhores Beleza Mesmo o preço da outra Eu vou vender pra você Faz o Pix aí Que a cadela é sua Nem Pô, se não quer nada Tá perturbando pra quê? Pô Porra, mano Não tem uma mulher, não Não tem nada pra fazer Uma horta pra capinar Um cocô pra catar Nada Sério mesmo Porra O cara é chato, né, meu irmão? Por que que eu fico Com alguns cachorros Porra Porque é meu Porra Bem Tem sempre uns Pela saco Na vida da gente, né, cara? Porra Mas enfim Obrigado aí, galera Pô, galera Compartilha aí Pô, galera Se você tá aqui Né Tô vendo que tem uma galera Que assiste meus vídeos Que não são inscritos Pô, não custa nada Se inscrever Aqui embaixo, aqui, ó Tem lá um Inscreva-se Pô, dá essa moral Pro The Best Bookane Né A gente tem aí Visualizações Tudo mil e pouco Dois mil Visualizações Três mil Cinco mil Trinta mil E a gente não sai do lugar, galera Pô, dá essa moral aí Se inscreve aí no nosso canal Beleza? The Best Bookane Pô, não arrisca não, galera Vem, vem, vem você também fazer parte Do melhor canil De Monster do Brasil Valeu, galera Fui